E olha só, mudando de assunto, agora a gente fala do estado de conservação das passarelas e viadutos da cidade que, olha, preocupa, viu? A reportagem da Band percorreu alguns pontos e encontrou estruturas deterioradas e também completamente comprometidas. As marcas de ferrugem e infiltração já deixam claras as necessidades de manutenção em algumas passarelas e viadutos da cidade. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas do município, das 41 estruturas visitadas pelo órgão, pelo menos 9 correm o risco de ruptura total ou parcial. Em outras 17, o risco é de queda de material. Dentre os principais problemas encontrados nesses viadutos, pontes e passarelas estão o péssimo estado de conservação das estruturas, que sofrem avançado estado de deterioração, comprometimento dos pilares, fissuras e corrosão dos metais. Mas esses não são os únicos problemas. Esta passarela fica bem próxima ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e à Universidade Federal do Rio, no Fundão. E quem passa por aqui todos os dias relata rotinas de medo e insegurança. A gente passa aqui sobre medo. Por quê? Muito medo de coisas, de pessoas nos atacarem. Este estudante de matemática conta que alguns amigos preferem não passar pelo local após as aulas no turno da noite. Não passam por aqui porque não tem policiamento. Já este homem afirma que não tem escolha e precisa se arriscar pela passarela na volta para casa. Aqui é bastante escuro. Passar aqui é horrível, mas passo com medo, mas passo. Não vai ter o quê? Tem que pegar o ônibus ali bem para casa. O TCM determinou que sejam feitas inspeções rotineiras anuais e que a Secretaria Municipal de Infraestrutura crie um programa de manutenção preventiva nas estruturas.